1.080 centavos, beleza? Vídeo novo começando e hoje eu me lembrei que tem muita coisa que eu como por aqui que eu não compartilho com vocês porque realmente já entrou numa rotina, tá ligado galera? Já tô morando aqui tipo um ano e meio e aí algumas coisas eu até esqueço que tem aqui e não tem no Brasil, então me perdoem e vou começar a mostrar um pouco de coisas diferentes que tem por aqui pra arrangar também, tá? Uma delas é esse congelado aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês ele é uma carne com barbecue, batata e legumes, ele custa mais ou menos 2 dólares e 50 e eu gosto muito desse congelado porque ele vem, ó, deixa eu te mostrar aqui ele vem em duas partes aqui embaixo, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, ó aqui embaixo você tem o molho e aqui em cima você tem o congelado seco depois de pronto, o que vai acontecer? você vai pegar essa parte de cima e vai mergulhar na de baixo aí fica tipo um ensopadinho, sabe? é um dos congelados que eu mais gosto porque é o que tem menos gosto de coisa artificial realmente parece comida de verdade, só parece então eu vou botar pra fazer e vamos ver se o final dela vai ficar realmente parecido com a embalagem não parece comida de verdade? sem ser congelado? ó, aí tem esse molhinho aqui embaixo aí você vira desculpa você ficar tremido, é que eu tô com uma mão na câmera e outro no congelado ó é claro que existe um certo sabor mais adocicado na comida americana é, você sente isso no molho mesmo no barbecue deles ele é um pouco mais doce do que o sabor latino mas eu já até me acostumei com isso pra ser sincero a refeição de uma forma geral americana é um pouquinho mais apimentada e um pouquinho mais adocicada em alguns momentos, em alguns casos mas ó, bonitão né? batata red, legumes, carninha, molinho eu não vou fazer igual a televisão que dá uma garfada e fala humm, que deluxa, aí é gostoso porque eu já comi, beleza? assim que tiver mais coisas, mais produtos que a gente não encontra no Brasil, mas encontra por aqui eu vou sempre compartilhar com vocês em vídeos curtos isso aí foi só um encontro rápido, só pra te desejar uma boa semana eu sei que segunda-feira é um dia muito, muito corrido então curta o vídeo rápido pra você programar, organizar seu dia e nananana, compartilha, curte, aí você já sabe gente, esse final de semana também eu fiz dois vídeos muito legais um, eu fiz realmente um papo aberto na minha sacada falando sobre futuro, falando sobre sonhos, falando um pouquinho sobre a minha história história da minha família mega recomendo, tá aqui em cima, ó, dá um clique se você estiver no celular e não conseguir clicar clica no izinho daqui, porque aí ele dá a opção do link pra você e um outro vídeo, também super bacana que eu subi no domingo, foi sobre um evento que vai ter aqui chamado Focus Brasil, que valoriza o brasileiro em terras estrangeiras recomendo também você dar uma olhada, beleza? mais uma vez, boa semana pra você que essa semana seja abençoada beijo aí nos seus filhos, beijo na esposa e pé na tábua e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto